Onde também a Câmara Municipal homenageou os Tubarões Azuis e a Federação Cabo-Verdiana de Futebol em reconhecimento ao excelente desempenho no Campeonato Africano das Nações, cano 2024. Mais do que reconhecer o resultado desportivo, o tributo foi um gesto de agradecimento pelo contributo da Seleção Nacional de Futebol na projeção da imagem do país. Ter chegado aos quartos de final na Copa de África das Nações foi um marco na história da Seleção Cabo-Verdiana de Futebol e um feito que encheu o país de orgulho. Por este excelente desempenho na Câmara 2024, a Câmara do Sal entendeu homenagear os Tubarões Azuis em cerimónia realizada no Salão Nobre dos Passos do Conselho. O presidente Júlio Lopes disse tratar-se de uma homenagem do povo do Sal e de toda a comunidade desportiva justificada pelas seguintes razões. Primeiro, por dignificar o futebol caberdeano, por permitir que o futebol caberdeano entre num patamar, entre no limpo das melhores seleções do nosso continente. Há um segundo resultado, que é o ponto 2, a contribuição que essa seleção, os Tubarões Azuis, deu para o reforço da coesão dos caberdeanos em Cabo Verde e com a diáspora. O terceiro ponto, causa da homenagem, tem a ver com o facto do Sal ser a ilha mais turística de Cabo Verde e, fica claro, a contribuição imensurável, as pessoas não têm a noção da contribuição que a seleção, os Tubarões Azuis, deram para o reforço da promoção do nome de Cabo Verde, não só no continente africano, mas também nos outros continentes. O presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol, Mário Semedo, agradeceu o gesto, vindo de uma ilha que tem como especial pelo percurso de sucesso crescente a nível da modalidade, mas também porque acredita que a seleção nacional mereceu. Penso que a nossa seleção fez uma excelente campanha no CAN. Muita gente diz que poderíamos ir mais longe. Eu também acredito que sim, mas isso é o futebol. O importante é que saímos de cara levantada. Isso enche-nos de orgulho e enche todos os Cabo Verdeanos de orgulho. Por isso aceitamos esta homenagem, porque achamos que é merecido. O selecionador bobista também agradeceu a distinção em nome de todo o coletivo de jogadoras. Não queria agradecer tudo isso, mas agradecer-lhe no nosso grupo inteiro. Não só no grupo que estava na CAN, mas para tudo que os jogadores durante tudo isso estão para trás, nem o que a gente trazia, nem as geranças, vamos dizer assim, durante tudo isso tempo para trás, lhes dá gente de jogar no que não já é agora. Além do presidente da federação e o selecionador bobista, também recebeu distinção o chefe da delegação na costa do Marfim, Inácio Carvalho.